Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça revisa a tese sobre tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único. Os ministros do colegiado revisaram a tese que havia sido fixada em 2010 no tema 414 dos recursos repetitivos sobre a forma de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único. Agora foram estabelecidas três novas teses no seguinte sentido. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras, bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo. E a terceira tese definiu que nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, pontuou que a tese anterior não foi suficiente para estabilizar as relações entre as concessionárias e os condomínios, o que motivou o tribunal a revisar o assunto. A primeira sessão acompanhou a modulação dos efeitos do julgamento proposta pelo relator para considerar lícito que as concessionárias modifiquem o método de cálculo da tarifa nos casos em que, por conta de ação revisional ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o modelo híbrido. No entanto, não poderão ser cobrados dos condomínios quaisquer diferenças decorrentes da adoção deste modelo.